Super Trânsito Bom dia, trânsito muito calmo em Porto Alegre, região metropolitana. Isso porque muitos veículos estão se dirigindo para o litoral gaúcho. Ontem foram cerca de 27 mil e hoje são esperados mais de 40 mil veículos deixem a capital gaúcha. Isso faz com que a BR-290, Freeway e também a BR-386 tenham uma grande movimentação de veículos. Por exemplo, no pedágio em Glorinha há muita movimentação também no pedágio em Gravataí, sendo o dono da patrulha e para quem sai aqui de Porto Alegre e vai para a região cedo do estado pela 386. Muita atenção, pois há a construção de dois novos pedágios no decorrer da 386 que faz com que o trânsito fique ainda mais lento e só numa das pistas. Para o Super Trânsito, Arthur Cipriani. Céu encoberto na cidade de Garibaldi, temperatura na marca dos 15 graus na manhã desta sexta-feira de dia 15 de novembro, feriado nacional de Proclamação da República. O trânsito nas principais rodovias que cortam as cidades de Carlos Barbosa e também Garibaldi na manhã de hoje segue em confluxo bastante tranquilo, sem problemas de maiores gravidades registrados nas últimas horas. O perímetro urbano das duas cidades também com o trânsito sem problemas, sem incontentes, sem incurrências registradas. O último fato que podemos destacar aconteceu na RSC 453, a Rota do Sol, no quilômetro 102. Aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 15 horas e 30 minutos. Na ocasião, uma colisão envolvendo um Ford Focus emplacado na cidade de Caxias do Sul e também uma caminhonete S10 emplacada em Vento dos Auros. Apenas danos materiais foram verificados. Ninguém que tripulava estes veículos acabou ficando ferido. Para o Super Trânsito, Felipe Vicari. Sexta-feira de feriado, com temperatura na casa dos 14 graus em Caxias do Sul, alguns pontos com neblina, outros com chuva fina e o fluxo de veículos em direção ao litoral. Bastante intenso desde o início desta manhã. Até por volta das 5 horas, finalzinho da madrugada, o fluxo de veículos já estava bastante acentuado para quem sai aqui da BR-116 e ingressa na Rota do Sol, sentido litoral. Aqui na saída de Caxias em direção à praia, está tudo parado. Fluxo de veículos realmente muito intenso. Não há acidentes graves registrados pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, que é o responsável pela fiscalização desse trecho. Esse fluxo assim, parado desse jeito, como vocês estão vendo, é por conta do alto número de veículos, de famílias, viajando em direção ao litoral norte do Rio Grande do Sul, nesta manhã de sexta-feira, de feriado, para aproveitar o feriadão da Proclamação da República. Ontem também, o movimento de veículos foi bastante intenso aqui na Rota do Sol, desde o Lajado Grande até chegar no litoral. Não esquecendo, hein, as pedras na RS-486, lá no quilômetro 4, entre os túneis na descida da serra, ainda estão por lá. Desde 2 de junho deste ano, essas pedras ainda não foram removidas e deixam fluxo em meia pista lá naquele ponto. Muito cuidado para quem está na estrada, para evitar algum tipo de acidente grave. Para o supertrânsito, Michael Reck. Temperatura na casa dos 16 graus de fluxo intenso na região de Forroupilha, no início deste feriado. A 453, para quem se dirige a Bento Gonçalves, e também a 122, para quem vai a Caxias do Sul, são os pontos de maior movimentação nesse início de manhã. Atenção, porque prossegue o bloqueio no quilômetro 45 da RS-122, entre Forroupilha e São Vendelino. Dyer esteve no local ontem e avaliou que ainda há risco de queda de rochas do talude. Portanto, o trânsito fica bloqueado por pelo menos mais alguns dias no local, sem previsão de liberação total. Apesar de toda a movimentação do início da manhã, não são registrados acidentes na nossa região. Para o supertrânsito cristiano, lembra? Temperatura em 16 graus e trânsito com fluxo bem tranquilo neste feriado aqui em Bento Gonçalves. Já nas rodovias que cercam o município, como a BR-470, não temos registro de acidentes graves ou bloqueios nas últimas horas. Assim como a RS-444, quem vai em direção à Forroupilha, sem registro de acidentes ou bloqueios e também sem pontos fixos de lentidão. Para o supertrânsito, Isa Severo.